Música Antes de começar o vídeo pessoal Passem no canal Eden Retro Games Que ele traz jogos clássicos Mario, Sonic, Donkey Kong E etc Então passa lá e se inscreva no canal dele E dá like em todos os vídeos dele Ajuda ele E ele está perto dos 3K Então bora lá pessoal E também Passem no canal Kratos Oficial Ele traz vídeos de Dragon Crystal, de Minecraft Então passa lá e se inscreva Ajuda ele bater 200 inscritos Que é a meta dele E bora pro vídeo Bora Hora do show E salve salve seus otakus Aqui que está falando E hoje eu vou jogar Anime Crystal Porque você expede muito E eu cheguei no nível máximo do jogo Nível 50 Porra Vou entrar em uma sala qualquer aqui E eu vou jogar É óbvio Ae pessoal Entrei Não me diga Agora bora a matança Eu estou de Erzera Eu estou fazendo a missão do Super Saiyajin 6 dele E eu não terminei Essa missão aqui está complicada Eu tenho que derrotar 100 inimigos É só isso Acho que eu derrotei 50, 60 Por aí Nossa Esse Zouzarua Acaba caçado É ué Tome É pessoal Bora bater 40 likes nesse vídeo Esse daí Crachou aqui Meu Deus Ah Quando entra um VIP Na sala O jogo dá uma crachada É normal mesmo Nossa Que bosta É Pessoal Bora bater 40 likes Gente Se bater 40 likes Eu trago mais vídeos de Anime Crystal Então bora lá Um salve para Madara Sama E aí Madara Tudo bem? Ele é um inscrito do meu canal Mandar um salvão aí para ele Eu percebi que quando eu vou jogar Anime Crystal Tem muita gente falando Ai Larimir Eu sou seu fã Eu amo o seu canal Ah mas eu queria tirar print É desses comentários E pôr na tela Ó A próxima vez que eu achar pessoas falando assim Ai Larimir Eu sou seu fã Eu gosto de você Eu amo o seu canal Eu vou tirar print E eu vou apanhar na tela Passando aí na tela Só que eu não achei ninguém até agora Só é o Madara E eu mandei salve para ele Aqui mesmo no vídeo Então eu não preciso tirar print Porque ele já está mandado Legal Eu acho que vou trocar de sala Porque eu não quero matar ninguém nessa sala Porque eu estou com dó É mesmo? Ae pessoal Troquei de sala Porque tem um cara VIP lá Que está acabando com a minha vida Que merda hein Ele tem habilidade Tem tudo E eu aqui que não tenho nada Pega leve comigo cara Porque eu tinha perdido a conta Eu perdi um O meu God Jockey E o meu Dark Akai Eu perdi os dois Ai O azar sempre acontece comigo Por quê? Se fodeu Se fodeu Tá esse carne aqui Falta aqui Carrega o Ki meu Deus Nossa o Ki do Erzer é uma bosta Eu tenho que admitir Foda-se 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 Cara não arrega não Não arrega Isso é chato demais Ó Azarito Caralho o maluco é bravo Porra Caraca mas os comandos do anime crystal é muito ruim Eu aperto pra pular e não pula Foda-se 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 É por causa que eu estou acostumado a jogar Dragon Crystal Daí a tela é longa Meu Deus Cadê os cara? Não sei Toma cara Você soltou um Ki Explosão bem em mim Então toma o troco aí Matar esse cara Que cabelo roxo Ah pô mano Sério Notificação no vídeo Sai daí Notificação bosta Agora vai Agora vai Agora vai Até agora não matei ninguém Ó pra vocês verem Sou muito noob Rapaz Ó que ruim Caramba Eu sou muito ruim nesse jogo Eu aperto pra bater e não vai Eu tenho uma raiva disso É ué Aí agora vai Tome Que explosão na cara Porra Come de novo Nossa Deu até dó Matei Uhul Matei uma pessoa Uhul Nossa Que drama É ué Lembrando pessoal Que Agora eu vou ser bem humilde Eu vou ser bem humilde agora pessoal Eu Poxa mano Poxa mano Vai tomar no cu Que loucura Então gente Eu vou ser bem humilde agora Eu vou entrar em canais pequenos Pessoas que postam Dragon Crystal Anime Crystal Que é novo aí Eu vou passar no canal dessas pessoas E eu vou comentar Agora eu vou ser assim Eu vou passar no canal delas Vou comentar Vou dar like Vou compartilhar Eu vou ser assim agora Ajudar as pessoas que tá com o canal pequeno Que é iniciante Agora você Eu vou ser bem humilde com eles Que demais Eu vou ajudar Eu vou dar like Nossa eu falei isso duas vezes Tome Baby Shark Vou acabar com a vida do Baby Shark Nossa a câmera do jogo travou mano Tô com a raiva disso Calma aí Deixa eu desbugar essa bosta Aí desbuguei Ah Fá merda Fá merda Fá merda Meu Deus vem cara Ah não arrega não Olha que azarento Caraca Eu tô muito noob Todo dia tem uma merda Eu tenho que admitir Eu mesmo tô muito noob nesse jogo Ah vá Cara só arrega ó Ah me morre Vai roubar minha kill não Ah não Eu vi do time azul falando que vai roubar minha kill Acho que não tem como não Que viagem é essa velho Quer matar você né Ah não pegou Então gente Esse foi o vídeo Dá like Se inscreva Eu tô muito no anime crystal Mas logo logo Eu vou ficar pró Então falou